O meu nome é Iris Eliana da Silva, trabalho na escola professor Hélio Parzianello no município de Aneas Marques e a gente esse ano pensou num projeto para melhorar a leitura. Ler com prazer, não a questão de ser obrigada a ler, mas ler por prazer, por gostar de ler mesmo. O projeto começou com o quinto ano B, que é a minha turma, mas daí a prof. Ana Marise gostou das ideias e ela trabalha literatura. E ela disse assim, começou, eu posso entrar junto, então eu vou trabalhar com as outras turmas. Nós começamos com a expedição na Rádio Cidade, daí como nós temos a rádio aqui do município que transmite notícias do município e a gente foi na rádio. E eles tinham que ter uma pergunta, ler pra quê? Eles tinham que tentar responder essa pergunta, por que eles tinham que aprender a ler? Se era só pra escola ou a vida futura ia precisar, ia cobrar alguma coisa deles? E eles perguntaram lá pro locutor se precisava saber ler pra trabalhar na rádio. E pra quê que precisava saber ler? Daí ele explicou pra eles muito bem, né? A questão da interpretação, a questão de não... Você não tem como ler uma notícia inteira lá na rádio. Você tem que ler a notícia, tirar os pontos principais e apresentar pras pessoas. E a partir dali eles sabem também que isso também é a vida deles, né? Eles têm que ler o texto, não só ler, mas eles têm que ler e entender o texto e trazer pra vida deles também. O projeto foi muito legal, a gente fez vários textos, várias coisas, a gente aprendeu muito. Foi muito bom, né? Nós fizemos o caminho em maquete daqui até lá na rádio. Nós visitamos também lá o estúdio. Nós aprendemos que precisa saber ler pra ser um radiovista. A gente tinha que ler um livro. Aí a prof deu oito perguntas pra gente responder. Tinha sobre o autor, sobre o livro. A gente tinha que decorar caixa. A gente teve que fazer umas fatias de pizza. Eu queria trabalhar alguma coisa que fosse do município também. E a festa do Leitão acontece em novembro. Daí o Anésio Vesli, que foi um dos percursores que começou com a festa, o Anésio aceitou e veio. Aí eles fizeram a entrevista. A partir dessa entrevista eles produziram um texto. E depois nós conseguimos a visita no jornal, então. E nessa visita no jornal nós apresentamos os textos por um dos editores e ele aceitou publicar os textos no jornal, que pra eles também foi uma grande vitória. Um texto deles no jornal e lhe convidando pra festa. Como foi fundada a festa do Leitão, por onde que eles se inspiraram pra fundar a festa, os fundadores, o mês que acontece. Daí a gente foi fazer um texto pra festa do Leitão. Cada um de nós fez um texto. Daí a profe escolheu uns textos pra mandá-la no jornal de Beltrão pra eles publicarem no jornal. Daí a profe escolheu dois textos, o do Victor e o do Victor. Nesse tempo nós tínhamos outro projeto, que era a geloteca. Aí nós começamos a organizar, primeiro conseguia a geladeira velha. Quanto ao projeto, ao desenvolvimento dela, ela desenvolveu bastante. Ela todo dia chegava e comentava alguma coisa sobre esse projeto que ela tinha que fazer, que ela tinha que comprar um livro, que ela tinha que ler pra poder fazer esse projeto. Então ela desenvolveu muito, porque todo dia ela tinha que fazer alguma coisa. Ela chegava em casa, tirava as coisas da mochila e logo ia começar a fazer um desenho pra colocar nessa pizza literária ali que ela fez. Então todo dia ela tava tentando criar alguma coisa. Foi muito importante pra ela. Daí o bom porque ela comprou um livro pra ela fazer esse projeto e já comprou outros livros pra ela ler em casa. Então pra ela foi muito importante e pra gente também. Meu nome é Ana Marisa Santos de Souza. Estou trabalhando com literatura este ano. E assim, vendo o projeto da Prof. Iris, entrei de mala e de cuia ali. Porque além de ler com prazer, a criança tem que ler com prazer, mas tem que dançar, tem que cantar, tem que imaginar, tem que... A leitura acaba virando uma coisa prazerosa mesmo. Com o projeto eu acho que eu me envolvi mais e envolvi mais eles. E assim eles foram muito bem nas avaliações de língua portuguesa. Então dá pra ver assim que esse resultado surgiu mesmo. Não só com a minha turma como com a escola. E a gente já tem mais ideias que a gente vai levar pro ano que vem, né Ana?